Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pode passar, se tu quiser. Gente, eu gravei essa introdução do vídeo e quando eu fui ver, tava tudo mudo. Aí gravei de novo. Então, hoje é sábado. O dia hoje vai ser muito corrido. Hoje teve aula na faculdade, porém eu saí mais cedo. Minha nossa, tô fazendo calor da bexiga aqui. Eu saí mais cedo, gente. Porque, graças a Deus, os meus trabalhos estavam todos prontinhos, né? Graças a Deus. E tudo certinho. E o professor liberou alguns alunos, já que o trabalho já estava ok. Hoje, eu vou ser madrinha de Crisma, mas não é hoje, entendeu? Eu só tô dizendo pra vocês se situarem aí no que vai ocorrer nesse vlog de hoje. Hoje é a última reunião dos padrinhos. E eu vou participar dessa reunião, gente. Porque as outras eu não fui, infelizmente. Porque as reuniões sempre são nos dias que tem aula na faculdade. E não tinha como eu sair da aula, entendeu? Então, hoje é a última reunião. Eu vou. São de 3 horas da tarde. Se der pra eu filmar alguma coisinha lá, assim, discretamente, eu filmo pra vocês, certo? Hoje vai ter reunião do Teatro Potengiense. Se você não sabe que eu participo de um teatro, então eu participo de um teatro. Se chama Grupo Potengiense. Eu vou deixar linkado aqui o Instagram deles, certo? Eles também têm canal. Eu vou procurar e deixar linkado aqui. Porém, eles não postam muito vídeo. Mas tem alguns vídeos lá, certo? Muito, muito, muito antigos mesmo, mas tem vídeo lá. Mas só pra vocês conhecerem o trabalho e tal. Então, essa reunião do teatro sempre termina um pouquinho mais tarde. Hoje tem um aniversário de 15 anos que é da minha filhada, né? A menina que eu vou pra reunião. É, da Cris. Então, eu já disse a ela, Cecília, se eu chegar aí tarde, é porque vou me atrasar um pouco, porque a reunião é demorada e tal. Mas eu vou dar pelo menos um abraço em você, um beijo, tá certo? Ela disse, tá certo, madrinha, não tem problema não. Qualquer coisa, venha pra comer um bolinho. Eu disse, tá certo, guarda meu pedaço. Então, gente, aí vocês vão me acompanhar nessa loucura. Batei a vontade aqui de fazer um vlog. Diz, não, então eu vou fazer um vlog. Porém, como o aniversário vai ser às 6 horas da noite e vai estar escuro lá, vou ver seu filme com flecha, se a imagem ficar escura, vocês já sabem que vai ser à noite, né? Eu não tenho câmera profissional, não tenho nada disso, é só com meu celularzinho mesmo, entendeu? Então, vai dar certo. Estou só dando uma boa entrada aqui pra situar vocês no que vai acontecer no dia inteiro, certo? E, sim, estou aqui na casa de mãe, ó. Isso aqui, mãe, com a toalha na cabeça. Exatamente. Oi, gente, bom dia, tudo bem? É, gente, é isso, o vlog de hoje vai ser esse, tá bom? Então, eu vou cuidar aqui, vou ver se eu faço alguma coisa aqui, ajudo mãe, alguma coisa. Almoçada, daqui a pouco o menino vai vir almoçar, daqui a pouco dá 3 horas, eu vou com minha irmã de 3 horas. E daí vocês vão acompanhar o resto, certo? Deixa eu mariar. Então, gente, já são 2h15, mais ou menos. Minha irmã não voltava de 3 horas, ela voltava de 2, porque hoje é sábado, né? Então, eu vim com ela de carona e a reunião da Cris, minha gente, estava marcada pro dia 7. Aí, a minha filhada aqui pensou que era hoje. Tipo, ela foi, não sei, só sei que foi marcada pro dia 7, né? E ela pensou que era hoje, ou ela não presteu atenção direito, não sei. Mas, não vai ter mais a reunião, só vai ter a reunião do teatro. E eu tô aqui na faculdade, então, eu vou esperar o menino vai, porque de 3 horas a professora vai liberar a outra turma, né? E daí, de 3 horas a gente vai pra reunião e depois vocês vão acompanhar. Olha. Ah, não é problema. Gente, cheguei atrasada, né? Porque a reunião terminou um pouquinho tarde. A gente saiu ontem de terminar a reunião. Aí, já tô pronta, tô com esse vestidinho, uma sandalinha rasteirinha. Não botei nada na cara. Ó, só um batom mesmo e eu vou assim mesmo, gente. E o presentinho dela, a gente comprou esse perfuminho aqui da Avon, tá vendo? E esse desodorante aqui, ó. É ova doce, tá vendo? Aí, vai tudo aqui dentro da sacolinha. Esse lá tá no carregador, gente, aqui. Ah, gente, se eu não filmar muito lá é porque lá tem muita criança e o YouTube é cheio de coisa, né? Aí, ó, vai nessa sacolinha aqui da Avon. Pronto. É isso, gente. Eu vou cuidar, viu? Tá muito calor, armadilha. Sim, gente, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São 9h40 da noite. A gente chegou, a gente tava com a neblininha fininha, aí começou a aumentar. Aí, ó, tá neblinando bem mais forte agora. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo amanhã mesmo, certo? Que eu finalizo direitinho, tá com a luz do dia, tá bem bacana, tá bom? Aí, vou cuidar aqui, vou no banheiro e eu finalizo o vídeo pra vocês amanhã, tá? Beijo. Tchau, tchau. Gente, olha só que céu lindo. Vai chover aqui, olha só. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Oi, gente, então, já é no outro dia, né? Como vocês viram aí, tá chovendo e eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não finalizei, ó, porque tava tudo escuro, gente. Vocês nem sabem. Depois que eu falei aquilo pra vocês, aí, quando eu ferro, puf, apagou as coisas aqui. Porque tinha começado a chover, apagou tudo. Aqui em casa, desde que eu postei aquele vídeo do... Que ficamos sem luz, pronto. Então, eu vi que tá chovendo aqui, tá ficando sem luz. A gente não sabe porquê, mas a gente vai já olhar aqui algumas coisas. Depois, se continuar assim, a gente vai chamar algum eletricista pra saber o que é, o que é que tá causando tudo isso, entendeu? Um curto, tipo, quando chove, aí apaga tudo, fica sem energia aqui em casa. Mas, enquanto isso, a gente vai ficar só em observação pra saber o que não era isso. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários alguma coisa, deixa muito like, certo? E vamos lá, rumo aos 10 não inscritos. Tudo bom. Não dá pra vocês ouvirem, eu acho. Mas tá trovejando. Tá uma chuvinha calma, sabe, gente? Aqui, ó. Chuvinha calma, graças a Deus. Mas tá saltando muito trogão. Saltando, é? É isso, gente. Um beijo. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Menina, olha. Não é nem 3 horas da tarde. Olha só essa imagem. Super escura, né? Por quê? Porque está chovendo, gente. Ai, gente, eu amo chuva de verdade. Amo de verdade chuva. É, tipo, tá aquela chuvinha calma que eu falei, né? Tá, Dani, vocês já deu tchau e voltou agora. Por quê? Porque eu esqueci de mostrar a vocês a lembrancinha de aniversário da menina de 15 anos que foi feita por mãe, gente. E mais duas lembrancinhas aqui que mãe fez. Inclusive, a lembrancinha do nosso casamento foi feita por ela também. Ai, gente, tô com refluxo. E foi feita por ela também. Eu vou mostrar aqui a vocês, certo? A lembrancinha do nosso casamento, gente, a gente não tem aqui. É que coisa maravilhosa. É toda vida pra gente trazer lá de mãe e a gente sempre esquece. Mas eu vou mostrar aqui a vocês a lembrancinha. O tema da menina, como vocês viram lá, foi girassol, né? E eu vou agora mostrar pra vocês, certo? Ó, gente, liguei o flash, né? Porque senão não vai dar pra ver porque tá um pouquinho escuro. Olha, gente, como ficou um charme essa caixinha. A caixinha, ela encomenda, entendeu? E as pessoas... É porque, tipo assim, as pessoas fazem a encomenda à minha mãe, entendeu? Essa caixinha, ela vai, minha mãe procura, né? Uma pessoa pra fazer a caixa e pintar, decorar. A caixa vem crua, gente. E o resto é ela que faz. Olha como ficou fofo. Ó. Aqui é a lembrancinha, que é um bombonzinho. Aqui é uma rendinha, ó. Coisa mais linda. E aqui no fundo, é dizendo, né? Lembrança dos meus 15 anos. Ana Cecília, 29 de 2 de ano de 2020. É, gente, olha só. Essa letra, adivinha de quem é? De Alain, gente. Sim, gente. Alain, meu cunhado. Meu cunhadinho. Ele também faz umas coisas muito lindas também, gente. Inclusive, ele tava na ajuda de todas essas lembrancinhas. Mas, acredito que sim. Ó, essa daqui foi da minha irmã, né? Do noivado dela, que vocês viram. Super simples. Porém, um charme. Olha só que charme, gente. Um charme essa caixinha. Um charme. Amei. Essa daqui foi a lembrancinha do casamento da minha prima Vanessa. Um charme, gente, também. Rústica, gente. A lembrancinha rústica. Tá vendo? Linda, linda, linda. Olha só. Essa fitinha aqui. Nossa, amei, gente. E a minha lembrancinha de casamento, gente. Foi feita por mãe também. Se vocês querem saber, assistem a playlist do meu casamento, certo? Porque eu não tenho minha lembrancinha aqui, gente. É, não tenho.